E agora este mesmo modelo rítmico, porém seguindo a harmonia de uma música. Vamos fazer sobre All of Me. Eu vou tocar quatro compassos do tema e depois seguir com este modelo rítmico por mais quatro compassos. Logicamente, durante o estudo, nós devemos fazer sobre toda a harmonia. Lembraram do tema, né? É muito bacana. E viram como funciona legal o exercício? Então agora vamos ver como fica o modelo 2. E desta vez já vou começar com este modelo rítmico desde o primeiro compasso, pois você já sabe qual é a música de que estamos falando. Desde o que eu amo.